Para quem é ele? Ainda bem que temos aqui os dois. Então porquê, Marcos, vais-te acelerar-te? Ah, meu. Sabes que o Kiko pode ter parado de tratar como tu mereces, mas eu faço questão de continuar a informizar-te a vida. Ah, tu estás a ameaçar-me? Oh, entendo como quiseres. Por mim, desde que fico sem mensagem. Ouve lá, quando é que tu vais perder a mania? Ah, hoje não vai ser. Até porque o que me apetece fazer agora é uma tatuagem. O que é que tu achas de um nome costureira? Tu não te atrevas, Marcos? Não, pelo menos que eu faço mal de trabalho. Larga-me, Marcos! Larga-me, ou então... Então o quê? Ou então enquanto a tatuagem foste o que me atropelou. Eu lembro-me de sair de casa, atravessar a estrada e ver o carro do Kiko. Eu reparei que estavam dois voltos lá dentro e... Claramente que só podiam ser vocês dois, não é? É... E como é que tu podes ter tanta certeza? Porque eu lembro-me da matrícula de carro do meu irmão. Ponto, isso foi impressão tua. Pois, isso foi o que eu achei quando eu saí do Kiko, não é, Marcos? Mas esta imagem não me sai da cabeça. E se eu tinha dúvidas? Elas desapareceram agora com a vossa reação. Mas o que é que tem a nossa reação? Como a deixou-te foi malquinho. Claro que tu não me vais admitir nada, Marcos, claro. Tu dizes que eu não sou nada homem, mas aquele rato é este um, já reparaste. Oh... Tenho cuidado com as ofensas, irmão. E tu não sejas falso, nem sei, Nigo Marcos. E tu e tu? Consegues dizer que é mentira o que eu estou dizendo? Então, Kiko, não dizes nada, meu? Não dizes que não, o otário do teu irmão? Estás a ver, Marcos? O silêncio do Kiko diz tudo. Não. O que o silêncio do Kiko diz é que vocês têm os mesmos problemas genéticos, meu. Eu não estou para a criar estes filhos. Eu tinha esperança que vocês tivessem arrependidos no tempo de outro lado. O Marcos sabe que não. Então, e tu, Kiko? Eu estou arrependido, Bruno. Uma brincadeira muito estúpida. Podia ter acabado muito mal. Pois. Eu podia não estar aqui agora, Kiko. Eu sei. A intenção era só pegar-te um susto, mas as coisas descontrolaram-se. O Marcos também não tinha a intenção de me mandar para o hospital. Mas sabes uma coisa, Kiko? Eu não sei o que é que foi pior. Se foi o outro problema ou se foi ter me deixado sozinho no meio da rua. Nós entrávamos em pânico, Bruno. Nós nem pensávamos. A nossa reação era fugir dali. Oh, Kiko. Eu sei que nem tu, nem o Marcos são assassinos. Eu sei disso. Mas a verdade é que o Marcos só seria a arrepender-lhe se a polícia vos tivesse apanhado. É que o Marcos faz sorrir o mundo e ele pensa que é o maior e que vale fazer o que quer, Kiko. Mas ele tem que perceber que as coisas têm consequências. Eu quero que tu saibas que, apesar de nós não nos darmos bem, eu nunca te atropelaria de propósito, Bruno. Eu sei que disse que gostava que tu nunca tivesses nascido, mas... Isso não é verdade. Foi da boca para fora. Eu acredito em ti, Kiko. Aliás, tu tens mostrado isso desde que eu voltei para casa. Mas... Estás a entregar-nos à polícia, Bruno? Não. Eu nunca seria capaz de mandar prender o meu irmão. Tu tens noção do que fizeste? É que tu já me vejo até à cabeça outra vez, né? Marcos, ouve uma coisa. Tu atropelaste o Bruno. Quase que o mataste e ainda vás ameaçá-lo para a casa de banho da escola. Tu passaste... Mas isto foi uma brincadeira. Eu sabia lá que ele ia lembrar de nós, né? Não, não é de nós. É de ti. Eres tu que ias a conduzir. Foste tu que carregaste no acelerador. Lembras-te? Mas tu vais continuar com isso, é? Sabes qual a tua sorte, meu? Se o Bruno não tivesse aquele coração mal que tem, e tu neste momento estavas na cadeia... Ele não vai contar nada à polícia. Oh, putura! Isso é brutal, meu! Achas? Então vê-la a sentir calmas. E para de meter-te com ele. Ok, qual lá, meu? Não pensas isso. Tu queres que ele mude ideias, Marcos? Não, meu. O que eu queria era que as cenas faltassem assim como eram antes, mano. Tu e o Ricardo parece que se passaram para o outro lado, meu. Eu por causa dais namorada, agora tu por causa do teu irmão. Estás a ficar uma cega. Eu agora vou ficar sem divertimento. Tchau, tchau.